Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente com a aula do oitavo ano, né? Já foi trabalhado com vocês, que é o artigo, né? O artigo de opinião explicitada. A professora já trabalhou com vocês, com alguns artigos durante a semana e pediu para vocês realizarem alguma atividade. Então eu vou dar uma revisada com vocês para que facilite na realização dessas atividades. Tá bom? Vamos lá? Então olha aqui. Esse é uma imagem de um artigo, né? Olha lá, o artigo é a opinião explícita, né? Como a gente pode observar, ele tem um desenho onde algumas pessoas estão ali se falando, né? Sobre o artigo. O artigo é geralmente escrito em primeira pessoa e sempre assinado. Assinado. Pode ser escrito por jornalista ou por personalidade convidada. O artigo aqui, ó, que a gente observa nesse primeiro slide, é uma alta de imposto, um remédio que vira veneno, né? Então ele vai falar sobre esse tema, né? E aí tem outro tema também, que é combate à corrupção, é prioridade. E o outro, os municípios e a república. Então são pessoas ou jornalistas que vão falar sobre esse tema. A gente tem que lembrar que nas últimas aulas de leitura, naquele artigo do Sérgio Rodrigo, expõe a sua visão sobre os dicionários. Lembra que a gente falou na próxima aula? Olha lá. Talvez seja essa a convivência que me leva a manter com eles uma relação que não dispensa, ao lado da admiração, amorosa e o olhar crítico. Nesse gênero de texto, o autor expõe uma reflexão sobre o determinado fato, tema ou objetivo, como no fragmento acima. Essa reflexão quase sempre envolve uma opinião, um juízo. Apresenta também argumentos, raciocínios lógicos, fatos e dados da realidade, que a justificam. É a escrita em linguagem formal, clara e precisa, como a demais do texto jornalístico. Retomando a atividade interior, o fato é, o acontecimento e a coerência é particular, concreto, e ocorre com o personagem em determinado tempo e espaço que são determinados. A opinião é o juízo, modo de ver e avaliar. É também a expressão de ideias pessoais sobre algo ou alguém. E o tema é o assunto que se quer desenvolver e que pode ser exemplificado ou pode nascer de um fato concreto. O tema, portanto, ele é genérico, ele é abstrato. Então, essa foi a aula dessa semana, né? Tem algumas atividades para serem realizadas, tá bom? Então, vocês realizem essa atividade, envie para o professor e tutor da sala, para que ele possa fazer devolutiva com você, tá bom? Lembrando que o artigo é um tema que vocês vão discutir ele, né? Você pode ou não pode dar a sua opinião nele, tá bom? Realize a atividade, tire foto, manda para o professor e tutor da sala, para que ele possa fazer a devolutiva. E alguma dúvida, pode continuar chamando nós no WhatsApp, estamos à disposição de você. Até a próxima aula.